Olha só essa história. Coloca no telão aqui do Balangelo, por favor, agora 2 horas 10 minutos, hein? O síndico de um prédio recebeu uma multa por uma poda drástica que teria sido feita pela própria prefeitura. Detalhe, a árvore foi plantada por ele, que agora não tem como provar que não foi ele que podou a árvore. Bom, esse caso aconteceu ali na rua Rui Barbosa, no centro de Ribeirão, e a reportagem curiosa é do Gustavo Batista. A gente está aqui para falar sobre meio ambiente. Olha só essa árvore aqui. A gente vê que ela só tem folhas na copa dela. Para baixo, a gente pode ver que tem vários cortes ali dos galhos, e esta árvore aqui sofreu uma poda drástica. E tudo isso foi flagrado aqui pelos moradores desse prédio, que fica bem aqui na esquina da Rua Barbosa, com a saída do Marinho. O Sr. Jorge, ele é síndico aqui do local. Sr. Jorge, era muito diferente que a situação dessa árvore, como a gente vai ver, inclusive, numa foto que tem na internet. Sim, completamente diferente. Quer dizer, ao invés de eles podarem a árvore lá em cima, onde atrapalha a fiação, eles cortaram aqui embaixo. Você pode imaginar aquela árvore ali do lado, como que ela era cheia de galhos aqui, entendeu? Um condomínio me ligou, dizendo o que estava acontecendo, né? Aí eu falei, não, deve estar podando normal. Só que, provavelmente, eu não me lembro direito, foi depois de dois dias que eu vim para cá, que era final de semana, que eu vi. Aí eu fiquei abismado, sabe, com a situação. Liguei para a prefeitura e fiz uma denúncia. Eles falaram que, olha, não, vamos ver o que aconteceu. Eu falei, mas por que não fui eu? Aliás, não fui eu, não. Eu falei, olha, foi a prefeitura ou a CPFL, não sei. Até então, não sabia de nada. Mas só foi atrás da empresa que teria realizado essa poda aqui, porque vocês conseguiram pegar o nome dela. Vocês ligaram lá? O que eles falaram? Bom, agora, o que acontece? Eles dizem que não fazem serviço terceirizado, ou seja, para particular. É só presta serviço para a prefeitura. Portanto, foi eles que cortaram a pedido da prefeitura. Agora, o que surpreende o senhor é que, agora, nesta semana, né, passado é quase um mês depois da poda, o senhor recebeu uma notificação da prefeitura, uma multa por causa da poda drástica. Sim, a indignação é porque, além de ter feito uma poda drástica, que isso aqui é um crime, tá? Ainda eu recebo uma multa. Quer dizer, absurdo, né? O senhor sendo responsabilizado por algo que o senhor não fez. Além do mais, eu agora tenho que juntar papéis, documentos, para provar que não fui eu que fiz essa poda. Quer dizer, absurdo, né? Para eles fica fácil, né? Faz e ainda vem a multa em cima de mim. E a tristeza maior que o senhor tem é porque esta árvore aqui foi plantada pelo senhor e o senhor cuidava no dia a dia dela. Sim, para ser sincero, desde a semente que eu plantei e trouxe para cá e plantei essa árvore aqui, desde a semente. Então, a gente tem um certo carinho por ela mesmo, é claro. Vamos ver agora no estúdio, senhor Jorge, o que a prefeitura tem a falar sobre essa situação que o senhor tem aqui, bem em frente ao prédio onde o senhor mora, aqui na Rui Barbosa, em Ribeirão Preto. Qual é a nota retorno da prefeitura aí no estúdio? Olha, Gustavo Batista, você não pede aqui, você manda no Balão Geral, tá? Por meio de nota, a prefeitura disse que a Secretaria do Meio Ambiente já foi acionada e vai analisar esse caso. Um caso, no mínimo, curioso, né? Você pede aí a poda da árvore, a prefeitura vem e poda, aí passa um fiscal lá, olha lá, podaram demais, meter a caneta no dono, no síndico. Meter a caneta na prefeitura, ele não vai meter, ele botou a caneta no síndico. Bom, um erro grande de comunicação, agora resta saber se a multa vai para a prefeitura para pagar a multa para a prefeitura. A prefeitura paga a multa para a prefeitura ou a prefeitura isenta a prefeitura da multa dada pela prefeitura? É muita prefeitura, é? Muito.